Poucas profissões no mundo trazem tanta satisfação criadora como ser professor. Ser professor é ter acesso à cultura, à ciência, dialogar sobre a ciência, sobre a arte, com a juventude, dialogar com o outro e, sobretudo, projetar um futuro em que aberturas ao tempo sejam possíveis em prol do bem viver de todos que têm o rosto humano. Ser professor é tudo isso.